É o MR Osasco sem simpatia, DJ Gubix, é mais um hit, tem que respeitar Sou campeão, sou vencedor, tô na mesma luta pro meu pão de cada dia Assim que é merecedor, foco e determinação sem força simpatia Estilo Mandrake, bem chave nos trajes, tô evoluindo e cada vez crescendo Eu tô virando até mais tarde, mais que minha vontade, mas certeza que já tá acontecendo Quanto tempo eu esperei, minha vida de rei, com todas as pedras montrei meu castelo Quantas coisas já passei, mas eu superei, nunca me apeguei, passo o papo É, eu sou inabalável pra elas um outro nível, não viu minha jornada então não pode me julgar Sou um maloqueiro apaixonado no impossível, tão nada e nem ninguém nesse mundo vai me parar Obrigado mãe, pelas orações, por tudo que fiz e sempre me ajudar Independente da questão, qualquer situação, eu prometo nunca abandonar Sou campeão, sou vencedor, tô na mesma luta pro meu pão de cada dia Assim que é merecedor, foco e determinação sem força simpatia Sou campeão, sou vencedor, tô na mesma luta pro meu pão de cada dia Assim que é merecedor, foco e determinação sem força simpatia Sou campeão, sou vencedor, tô na mesma luta pro meu pão de cada dia Assim que é merecedor, foco e determinação sem força simpatia Estilo mandrake, bem chave nos trajes, tô evoluindo e cada vez crescendo Eu tô virando até mais tarde, mais que minha vontade Mais certeza que já tá acontecendo Quanto tempo eu esperei, minha vida de rei Com todas as pedras montrei meu castelo Quantas coisas já passei, mais eu superei Nunca me apeguei, passo o papo É, eu sou inabalável pra elas um outro nível Não viu minha jornada então não pode me julgar Sou um maloqueiro apaixonado no impossível Tão nada e nem ninguém nesse mundo vai me parar Obrigado mãe, pelas orações Por tudo que fez e sempre me ajudar Independente da questão, qualquer situação Eu prometo nunca abandonar Sou campeão, sou vencedor Tô na mesma luta pro meu pão de cada dia Assim que é, merecedor Foca e determinação sem força simpatia Sou campeão, sou vencedor Tô na mesma luta pro meu pão de cada dia Assim que é, merecedor Foca e determinação sem força simpatia DJ Gumix é o terror É o M&R Rosasco sem simpatia DJ Gumix É mais um Hit Baby Toma 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 claims Obrigado.